O projeto de lei que propõe a criação do Código de Proteção aos Animais recebeu emendas. A proposta apresentada pela vereadora Evelyn Ruscher foi retirada da pauta e volta para o trâmite das comissões permanentes. A gente está exemplificando algumas questões com relação ao abandono, à crueldade, aos maus-tratos, já reiterando a proibição da puxada de cavalo, que já teve uma lei sobre isso, também sobre a questão do uso de animais em circo e também eu estou propondo que seja proibido a realização de rodeios em Blumenau. Então tudo isso essa lei está contemplando. Nos pronunciamentos, o vereador Célio Dias pediu mais fiscalização nas obras em construção. O parlamentar quer também que o número dos telefones de secretários e servidores em cargos de chefia sejam disponibilizados no portal Transparência. Uma construção sendo realizada na fachada de um prédio e sem nenhuma proteção para aqueles que passam embaixo. E a nossa reclamação na tarde de hoje foi que o telefone do chefe da fiscalização, dos comissionados do município tem que estar no site Transparência, portal Transparência, para que a gente possa ter acesso de forma rápida e fazer a denúncia. A notícia que a prefeitura poderá investir recursos para a conclusão das obras do DIC da Fortaleza foi comemorada na tribuna pelo vereador Beto Tribes. Tivemos mais uma vez a presença do governo do estado aqui no nosso município, se comprometendo com os valores para estar concluindo o DIC da Fortaleza, mas o bom dessa reunião é que o prefeito Napoleão assumiu. Se o governo do estado tiver problema jurídico, burocrático, para transferir esse dinheiro ao município para concluir a obra, o governo municipal vai concluí-la com recursos próprios. Marcos da Rosa questionou a falta de segurança. Em outro momento, o democrata destacou a inauguração de dois postos de saúde no município. Na última semana nós tivemos o AG Guilherme Enze inaugurado, nesta semana nós tivemos também um ESF ali na região da Itopavazinha, portanto o governo municipal se esforçando, porque a saúde pública está sofrendo em todo o país, mas nós vemos o governo municipal trabalhando para mudar essa situação na nossa cidade.